I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Vocês estão nos acompanhando aí nessa série de recebidos da Un de Aviamentos? Espero que vocês estejam adorando, né? Desde a nossa ida, a nossa instalada, a nossa volta, as nossos recebidos, né? Que lá nós mostramos vocês o que nós estávamos colocando dentro da caixa e agora nós estamos mostrando vocês nós tirando da caixa. E aí para vocês verem, na realidade, também não é assim não, não bagunça não, porque as meninas não soubem, não vão saber se a gente não mostrar o que a gente trocou, entendeu? Porque eu falei lá que tem coisa que eu não gosto, que eu não uso, para elas verem que eu troquei mesmo, entendeu? E aí, já está lacrado, vocês estão vendo que eu estou rasgando aqui agora, não estou usando minha tesoura, porque eu tenho dó. Apesar que é a tesoura que está lá é de papel. E aí, meninas, vou mostrar a vocês aqui o meu kit de 10 conjuntos. Ô, Lu, por que você não pegou lá um kit de 30 conjuntos, amores? Eu peguei o de 10, porque eu posso pegar 10 e depois eu vou lá e pego outra cor de 10, outra cor... Ô, 30 conjuntos, olha, já comecei com dica. Uhum. É, já comecei com dica. Ah, uma coisa que vocês podem, devem ter perguntado assim, Ah, eu posso, Jennifer, pegar lá na Dona Mundi o kit de 30 conjuntos e pegar cada um de uma cor? Não, tá? É por isso que eles têm esses kits de 10, 20 e 30. Então, se você comprar o de 30, então será apenas uma única cor, beleza? Se vocês forem lá no vídeo de montando o meu kit rosa pink, vai estar lá na descrição. Isso aí. O PDF com todos os materiais que vai no kit de 10, no kit de 20 e no kit de 30, porque tem, né, algumas alterações. Então, aqui temos a microfibra, aqui temos o forrinho de algodão, que eu coloco tanto no fundilho das calcinhas, quanto nos entremeio do sutiã. Mais rendas. Eu não tirei, por lá eu não tirei as rendas do pacotinho pra vocês verem, pra não bagunçar, né? Mas aqui eu vou tirar pra vocês verem que coisa mais linda. Esse aqui, ó, com cílios, viu? Pink com branco. Com cílios, lindíssima. Também são quantidades diferentes pra cada kit. Olha que linda. Encorpada. Larga. Muito linda essa cor. Linda mesmo. É, na minhas rendas eu peguei essa aqui também, ó. Pra fazer detalhe. Olha que gracinha. Olha que linda essa. Que renda maravilhosa. Olha a trama dessa renda, que coisa linda. Os bicos, ótimo pra casar. Olha que linda. É um luxo espetáculo. Ainda se eu quiser dar uma de louca, ainda bota um preto com pink aqui. Só dessas. É, os bojos, na quantidade do meu kit. Por exemplo. Lembrando. Mãe, ela não trabalha muito com pê. Você pegou pê? Peguei. É. Os bojos. É o tradicional. Inclusive, tem um vídeo aqui falando desse bojo. O bojo mais usado. Mais vendável. Esse aqui é com bolhas. Geralmente, os P e os M é com bolha. Mas também tem sem bolha. É de sua preferência. Sempre pego com cabo. Tá bom? Porque aqui eu posso fazer modelo com cabo. Se eu não quiser o cabo, eu só elimino o cabo. Também já tem vídeo ensinando vocês a remover, né? Como a gente faz isso aí. Isso. Então, assim. Já tem dicas aqui nesse vídeo. Então, não é perdido esse vídeo. É verdade? Os fios. No kit seu vai o de poliéster. Eu uso o de elanca, então. Eu peguei o de elanca. Três, que é dois na overlock e um na galoneira. As linhas retas. São quatro. Em todos os kits, a quantidade de linha é a mesma. Quatro reta e três fios. Eu sempre uso essa. A Chic. 100% poliéster. Tá bom? Nunca de algodão. Sempre poliéster. As retas. Tá bom? Aí aqui nós usamos duas na galoneira. Uma na overlock e uma na reta. E uma na reta. Tá bom? Agora, você que tem, tipo, que tem pés pontadeira. Aí vai duas na pés pontadeira. Se você tem travete, vai mais uma na travete. Se você tem perfiladora, vai mais uma na perfiladora. Se você tem doméstica, que é no nosso caso aqui que eu tô citando. Vai uma na doméstica, né? Caso você pegou uma produção aí e tem peças que você vai ter que fazer na doméstica. Tipo, bater uns três pontinhos. Um zigue-zague. Aí vai ter. Aí você tá fazendo baby doll, hobby. Vai na perfiladora. Você vai precisar. Então, essa quantidade aqui é só pra básica mesmo. Vai botar o taquara na pés pontadeira. Vai duas. Vai fazer o acabamento na travete. Vai mais uma. Então, você já compre o pacote fechado. Que vem com dez. Tá bom? Geralmente eu faço assim. Temos aqui o nosso taquara. Maravilhoso. Ele vem com cinquenta metros. Eu já dei dica pra vocês aí do imperial. Que é similar. E é de excelente qualidade. E uns vinte reais de diferença. Então, você procure se tem a cor que você precisa no imperial. Tá bom? Que é também da marca Zanotti. A segunda linha da Zanotti. E é ótimo! O lacinho, gravatinha. Mas se você ver aí os nossos recebidos aí no primeiro vídeo. Vocês vão ver que eu também peguei o Chanel. Que é o que eu mais uso. Tá bom? Esse aqui eu gosto de ter. Porque às vezes eu faço uma calcinha, uma blusa. Ou às vezes é uma calcinha que precisa de dois laços pequenininhos. Já vi muito. Vou até comentar com vocês. Que eu acho um erro de estética, né? Que já mandaram guerreiras que fizeram, né? Algumas peças. Manda pra gente avaliar. Que colocou dois Chanel em uma calcinha. Que na verdade não precisava nem de um. Né? Porque era muita informação. Tem calcinha, gente, que você vê e fala. Não, tá pedindo um laço. Tem calcinha que você fala. Nossa, tá tão bonita que se eu colocar um laço vai ficar muito. Aí bota uma plaquinha. Então aí a gente já substituiu. Tem gente que bota plaquinha, bota laço. Bota laço. Não faça isso. Porque é jogar o seu dinheiro fora, tá? Então assim, tem calcinha que pede. Tem calcinha que não pede. Tem calcinha que também pede outro formato de laço. Então às vezes você tá trabalhando com uma peça mais sofisticada. Então quando você coloca um laço desse, que é o borboleta. Já acaba toda a chiqueteza, né? Vamos dizer assim, da peça. Chiqueteza foi ótimo. Chiqueteza foi ótimo, né? Amanhã tá ali revirando a caixa pra ver se acha as coisas ali. A rendinha janaína. A rendinha janaína e as outras coisas. Mas enquanto isso eu vou bater no papo com vocês. O Chanel, gente, ele já é um laço mais sofisticado. Um laço de boutique. Então nós usamos esse laço pra peças mais chiques, tá? Essas peças que a gente faz pra calcinha infantil. A gente já coloca esse laço. Ou também a gente substitui pela pedrinha. Que a gente também já trouxe aqui esse vídeo pra vocês, né? Que é aquela pistolinha de pedras, né? Já tem um vídeo aí. Tudo bonitinho pra vocês. Então assim, a gente vai mostrando pra vocês as formas que a gente usa. Pra ficar bonita a peça. Mas que seja também acessível. Então tem peça que não tem necessidade de você tacar dois laços. Muito menos borboleta, né? Então eu já vi peças que teve cliente que colocou ali, né? Meninas que compram nossas modelagens, colocou dois Chanel. E aí acabou ficando carregada a peça e tirando a beleza da peça em si. Ô, luta! Achou. Ô, luta! Cansou. Que tava, lascou de moda praia tudo em cima. Porque a gente foi gravando por partes. E colocando tudo dentro da caixa. E aí, esses aqui foi o primeiro vídeo. Mulher do céu! Estranchei tudo, tô vendo tudo no chão. Opa! Eu que lute! Eu peguei o Chanel, né? Porque eu gosto de fazer peças bem sofisticadas. Então, ele é muito sofisticado. Então, eu peguei. O fecho. Porque vai pra você no kit o fecho pequenininho. Eu não gosto, não suporto aquele fecho. Então, eu gosto... Na verdade, nós só usamos aquele fecho pequeno pra fazer a calcinha com fecho na lateral. Apenas. E aí, o que que acontece? Eu gosto desse aqui de quatro centímetros, que é o reforçado. Ele tem três regulagens. Eu gosto de três regulagens. Um, dois, três. Porque dá mais opção pra sua cliente, né? Mas também nós já temos vídeo aqui ensinando você como fazer um extensor de sutiã, tá? Maratona esses vídeos aí, em nome de Jesus. É muita dica bacana pra vocês. Deixa Deus usar você na terra. E não pule esses anúncios, não, em nome de Jesus. Assista pelo menos um pouquinho. Ai, cansei. Então, eu troquei, tá bom? Tem o também de bode, que eu amo. Aquele largo não tinha nessa cor, por isso que eu não peguei. É... Vou ter que abrir aqui pra vocês. Essa é a rendinha Janaína, menina. Ela tem várias cores. Meu Deus. Se vocês virem aí, a gente trouxe o pink, o etéreo e o preto. Eu vou fazer a calcinha. Eu vou fazer a calcinha e ainda botar o nome de Janaína. Olha que linda. Ela vem 50 metros. Olha. É da Elastão. É uma empresa de excelente qualidade nos seus produtos. Ela tem 2 centímetros, 50 metros de largura. O preço é ótimo. Preço muito bom. Quer consultar o preço? Chama eles aí, tá bom? E consulte também as cores disponíveis. Só sei que tem preto, eu trouxe preto, trouxe etéreo, trouxe pink, tem nude. Tem muita cor mesmo. Viés México. Querido, maravilhoso. No Mayra, ou Mayra, não sei como é que vocês... O tom é sálvia. O tom é sálvia, né? Porque às vezes no Malva é outro nome, né? Então, no Vanity ele é sálvia. Mas é o rosa pink, tá bom? Esse é o que vai no kit pra vocês. Eu gosto de ver porque o nome... Porque assim, cada marca tem seu nome. É rosa pink. Mas no Vanity ele é sálvia. No Anis, meu querido, é sálvia também. Sálvia. É porque não é no Anis. Não é no Anis. É. Então, esse aqui é o Largo, meninas. É o Largo. Ela pegou o Largo. E falando em Largo, gente, chegou o Lavanda no Largo. Chegou o menino no Lavanda. E chegou depois que a gente vem embora. Foi mesmo. E as meninas já me dão notícia. Olha, essas meninas do Clube da Luzinha é terrível. Lu, chegou o Lavanda lá, o Largo, Lu. Falei, não, o Largo de Best Tires. Chegou, Lu. Aí mandou uma foto pra mim. Falei, vocês são terríveis. Essas meninas é pior que FBI. Terríveis. Eu já falei que vou deixar na descrição do vídeo e todas as nossas redes sociais. Não sei se não, mas se não falou, não vai falar agora. E falei, será que eu falei que o link do meu curso que vai mudar a sua vida, como fazer lingerie está fixado no primeiro comentário? Pois é, mulher. Clica aí e vai lá conferir nesse site. E falei que tá com desconto? Mulher do céu, aí você me pega. Meu Deus, é forte o negócio aqui, viu? Então, se você quer adquirir o nosso curso com ou sem desconto, se você quiser sem desconto, fique à vontade, tá bom? Adoro. Mas se você quiser ainda ser mais abençoado, compre com desconto. Tem o grupo VIP no Telegram, pra você tirar dúvida, pra você ficar perguntando, ficar postando as suas coisas, pra mim ver se tá bom, o que você precisa melhorar, aonde você está errando, o que você está acertando. Eu tiro bastante dúvidas lá. Tem também todas as modelagens disponíveis pra você fazer download, assim que você compra o curso, você recebe a senha de acesso, você tem um ano pra poder concluir ele. Tem certificado com a minha assinatura, com a assinatura de Jane, pra você imprimir, moldurar, colocar no seu cantinho aí, se orgulhar de ter feito o curso com a Luciene Nunes e Jane. É show. Então, e também nos comentários, eu vou deixar meu WhatsApp, que eu mesma vou estar te atendendo, caso você queira mais informações, e adquirir as nossas modelagens. Eu vou virar aqui, meninas, que minhas pernas... A gente vai dar com as pernas dormentes. Dormente, que é... Grava um vídeo, eu gravo outro. É desse jeito. Então, só ressaltando aqui, esse aqui é o de 16 milímetros, ele vai pra você 100 metros, tá bom? E esse é o de 25 milímetros, e vai pra você 50 metros. O preço tá muito bom, tá bom? Na dúvida, compra os dois, principalmente você que tá iniciando aí, e não tem noção, às vezes eu faço a propaganda do 25, mas você fica na dúvida, será que é isso mesmo que Lu fala tanto? Será que... Vou comprar pra mim ver o efeito. E o bom de você ter as duas, porque tem modelos que a gente usa nas cavas, né? É o... É. O de 16, e na cintura a gente usamos o de 25. Você não vai usar na cava de uma tanguinha, fiozinha, pequitinha, um elástico de 25 milímetros. Entendeu? Não combina. Então, tem casos e casos. Então, na dúvida, compre os dois e você decide onde colocar, como colocar, e, obviamente, você vai se apaixonar, né? Temos também o nosso elástico Amanda, que é o elástico de base daí, de 11. vem 50 metros também pra colocar nas bases do sutiã, né? Você que faz aí, principalmente na renda, né? Ô Lu, eu não compro elástico de base não, eu uso alça. Meu amor, vou falar pra você, dois pecados que você está cometendo. Primeiramente, a alça, ela não tem tanta elasticidade. Então, ela já altera aí na hora que a sua cliente for vestir, vai ficar apertado, vai cortar, vai incomodar, entendeu? Principalmente, que a gente dá sempre aquela tensionada. E quem vos fala é a voz da experiência. Justamente. E eu, e muito mais eu, que tive que desmanchar muitas peças no início, que a gente, quando a gente não tinha material. Então, a gente, tem hora que tem uma encomenda, não tem, beleza, a gente coloca, dá os pulos, né? A gente dá um socorro ali, bota sem puxar, ou puxa bem besteirinha. Tem esses armamentos que a gente faz na hora de uma emergência. Mas, Não faça isso. Não faça isso. Não vire em rotina, não. Não, porque também o preço é muito grande. Então, assim, você compra esse elástico mais em conta. A função da alça, né, é pra sustentar. Então, ela não vai ter a elasticidade que um elástico de base tem. Então, se existe algo específico praquilo, tem algum motivo. Tem algum motivo. Tem o porquê, né? E o pra quê? Né? Aí, esse aqui é bem, esse aqui é de 11 milímetros, tá bom? Então, existe outras marcas com ele mais largo. O elástico Primavera, né? Tem peças. Serrinha. O famoso serrinha que você pode estar usando aí em peças infantil, em algumas calcinhas aí com modelagem específicas, né? Então, fica aí pra alguns acabamentos. Tem gente que não gosta, que não usa, fica a critério de cada um. Mas, eu vou falar pra vocês. Tem hora que, pelo menos no preto e no nude, é bom você ter. Eu tenho alguns sutiãs que o acabamento é não na base. não recomendo você usar o serrinha na base porque ele tem muita elasticidade, ele não dá sustentação nenhuma. A gente vê muita peça de feira. Gente, esse vídeo eu falei que ia... Você falou assim no máximo 10 minutos, viu? Quantos minutos você tem? Nós já estamos nos 18. Meu pai, mas eu tenho que passar informação. É. Eu não me aguento, eu não me seguro porque eu sei que informação é vida, informação é tudo, informação esclarece você que está no escuro. Informação faz você crescer. É. É igual ter meninas que falam assim, eu comprei seu curso, eu já sei tudo que tem lá, mas eu não pedi reembolso porque o que você faz por nós, ninguém faz. As informações que você passa pra nós nos seus vídeos, o amor que você passa, o que a gente faz por você ainda é pouco, a gente deixa like, a gente comenta, a gente compartilha, a gente assiste aqueles anúncios chatos, mas a gente faz que é você porque você passa conhecimento pra gente com amor, com dedicação, então a gente faz mesmo com amor pra você. Essas falas são das meninas que estão no nível mais avançado, tá? É, porque assim, pra quem está iniciando o curso, né, é benção mesmo. Então, eu passo mesmo pra vocês e eu tenho recebido de vocês e de Deus a recompensa, porque Deus é bom, Deus não fica devendo nada pra ninguém e Deus não dispensa ninguém com as mãos vazias porque Ele é abençoador. Então, aqui tá o nosso primavera, né, primavera, 12 milímetros, tá vendo aqui? A cor, raci, já no, no planite é sálvia, no malva, só Deus sabe, né, porque eu não tenho malva que agora nessa cor pra mim veio pra vocês, mas essas informações são muito interessantes porque a gente sempre fica na dúvida se você nunca comprou essa cor, você conhece como rosa pink, aí a vendedora fala assim, eu tenho a cor raci, aí eu tenho a cor sálvia, você vai ficar numa dúvida cruel. Que cor é a sálvia? Principalmente você tem medo de não combinar o tom, entendeu? Vocês viram aqui que são todos nos tons e com nomes diferentes, mas nem sempre isso acontece. E eu vou finalizar esse, esse, vídeo, esse vídeo porque já tá ótimo, maravilhoso e desde já eu peço aí pra vocês compartilhar, comentar, não pular os anúncios, é, procurar Dona Mundi aí, compre seus kits, veja, antes de fazer o seu kit, veja o nosso vídeo lá, como fazer, é, montando o meu kit rosa pink, tá, tá muito cheio de dicas, tá muito rico pra você, principalmente, você que tá iniciando agora e tá aí no escuro, né, a luz chegou. Eita glória. Viu a orelha em cima da minha cabeça? Ih, tá me cegando. Meu pai, é forte, é muita luz. Ó meninas, um beijo seis e até o próximo vídeo. Beijo! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eita glória!